O Rio Grande do Norte tem 136 candidatos que registraram doações para a própria campanha em valor superior ao patrimônio declarado ao Tribunal Superior Eleitoral TSE. Desses, 131 declararam não ter qualquer patrimônio, ou seja, zero, enquanto 5 deles declararam algum valor. A maioria está em Natal e Parelhas, que contam com 12 candidaturas cada. Parnamirim tem 7, Acariz 6, São Gonçalo do Amarante 6, Mossoró 5 e Nízia Floresta 5. São outras cidades que registraram candidatos nesta situação. Entre as 136 candidaturas nesta condição, 133 são de candidatos a vereador e 3 são de candidatos a prefeito, nos municípios de Galinhos, Passagem e Porto do Mangue. Especialistas lembram que as doações não são consideradas ilegais, mas levantam indícios de irregularidades nas declarações de patrimônio dos candidatos. A resolução de 2019 do TSE exige dos candidatos uma relação atual de bens, ou seja, a relação de bens existentes no momento do registro de candidatura. O cientista político Bruno Schaffer, pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, afirma ainda que o patrimônio desses candidatos pode estar no nome da esposa ou do marido. Outra hipótese é que o candidato não tenha declarado todos os bens ou pode ter declarado o bem com valor abaixo da realidade. E você precisa ficar atento, você é eleitor, você é eleitora. Para acessar os bens declarados dos candidatos, basta acessar o site divulgacandicontas.tse.juiz.br. E aí